É foda, mano, cê fala de resistência Mano, mano, já tá louco, muito tempo, é muita evidência Mano, tô no rap só por grana Mano, eu sou o tolho, não faço a plana porra por fama Eu moro aqui no sul, é de pelota Cê sabe, mano, aqui a rima sempre rola Esse é o sábado do rua violento Sabe, mano, aqui o processo é sempre lento É resistência, isso é futuro Sabe com esses puto aí, eu não me iludo Eu sempre faço tudo, alguma coisa acontecer Cê sabe, mano, é sempre fazendo, pensando no amanhecer O freestyle é que eu violento, eu já me esqueci Mas sempre vou progredir pra ser um MC Do beatbox mais violento Eu já tô filmando esse rap uma parte de tempo Porra! E aí, Jota! Quem gostou? Não, não, e a minha? Eu tô no rap, desmascar os Mr. M Primeiramente, hashtag fora Temer Daquele jeito é resistência, persistência, inteligência Eu vou mostrando a minha sapiência Tranquilo no estilo, eu vou fazendo freestyle O pacifista foi o Bob Marley Mahatma Gandhi, foi ser humano grande E ele também pensou no semelhante Avante constante Eu sou fanático, fazendo essa parada Pode ir pra meu narcotráfico Eu vou traficando a rima de esquina em esquina Respeitando também as mina Que tão ocupando o espaço nas quebrada Fazendo o seu rap, mantendo-o na parada Tranquilo, sabe que eu tô na resistência Junto com meus irmãos, eu vou passando a procedência Daquele jeito, respeitando meus irmãos Fazendo aqui a rima, não a escravidão Tá ligado que eu não fumo as bagas Primeiramente também, o Rafa Braga que tá preso E os cara tão aí roubando do povo Mas assim eu sigo rimando de novo Ooooooo Ooooooo Ooooooo